Música Música Eu tento, eu tento, eu tento te bater de frente Que iluminha qualquer lugar Eu nunca estarei, sabe? Eu não conheço a treme, sabe? Eu tento, 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 eu tento Contestiva, frente, frente, que iluminha qualquer Nunca está de sair, sabe? A fuga é sempre a cruzada Contestiva, frente, 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 que iluminha qualquer Seja, 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 seja Seja, seja Seja, 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 Seja, seja, seja Seja, seja Seja, seja Seja, seja Seja, seja, seja 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 Seja, seja 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.